Tá acontecendo com o Grêmio, por exemplo, que o Grêmio caiu pra Série B Foi muito ruim pra todo mundo Caiu? Ah, não começa O Grêmio caiu pra Série B Foi ruim pra todo mundo O Grêmio demorou, parece, pra cair a ficha No final do ano, poucas coisas aconteceram e tudo mais E aí tu via que as pessoas estavam atônitas ainda As coisas não aconteciam Mas a vida tem que seguir A gente não pode ficar parado esperando E óbvio que doeu, vai doer Vai ser ruim Eu não sei se tu chegou a lutar pra não cair Já, já, com o Fluminense Tu tava jogando no Cruzeiro na Série B agora Eu tava lá, eu só não caí, mas eu tava lá Mas tu tava Então, pra nós torcedores que estamos acostumados a frequentar Série A Tu cair com o clube do teu coração Ele é uma coisa muito forte Mas ao mesmo tempo tu não pode parar como tu disseste Porque cara, se não, realmente o clube ele não pode ser o teu porto seguro Ele não pode ditar a tua vida Existe a paixão, tem que ter a paixão Isso é muito legal Faz parte da vida Mas é isso que eu falo Na segunda-feira tu tem que trabalhar A tua vida tem que seguir, sabe? Tem que sim mostrar amor ao clube Porque é um momento que precisa É muito fácil, né? Na boa Aparece torcedor de tudo que é lado Como também a gente sabe que na hora ruim Aqueles torcedores que comemoravam somem Então tem que seguir a vida, cara Não pode ficar brigando como as pessoas brigam Tem que ser paixão mesmo Mas não a ponto de mudar a tua vida Com a tua esposa, com teus filhos Tu mudar o teu... É uma coisa do brasileiro, né? Claro que eu não vou mudar isso com a minha opinião Mas é o que eu acho Mas tu sentiu na pele uma... Eu quero falar um pouco desse negócio da série B Já que o Grêmio tá lá agora E tu tava no cruzeiro até agora Tá, calma Deu Ele já fez um gesto de como assim Cadê o meu vinho? Como é que tu me deixa com o copo vazio? Com a taça vazia Bom vinho, tá? Bom vinho, né? Os guris da Divina Bodega Nós ofereceram este vinho O que eu ia te dizer O que que tu sentiu nesse... Que sentimento que foi o... Porque tu vai pro cruzeiro Realmente Tu tava no Ceará E vai pro cruzeiro, certo? Essa foi a timeline E aí tu pinta no cruzeiro O que que tu vê de lá E o que que é uma série B Pra nós gremistas Que voltaremos lá depois de... Olha, fazia tempo que o Grêmio não ia pra lá Cara, pra mim é novidade, né? Pro gremista no geral não é E não é nem zoeira, né? Tipo, se você já caiu alguma vez Você já sabe como Se bem que também o clube muda muito, né? É Eu acho que dói muito Não é um jogo jogado Não é um campeonato jogado É mais... É mais pauleira É mais pra gar o chão Então tu tem que ter muito cuidado Tu tem que saber bem como contratar Se quiser botar só jogador bom Não sobe Não sobe, é muito difícil O cruzeiro, né? Por N problemas tá lá ainda Mas eu achei uma baita competição Tu gostou de jogar? Eu achei legal, cara Tipo, no bom sentido da pergunta Não, eu achei ele bem legal mesmo Porque tu vê uma outra realidade do futebol também, né? Porque tu não tá jogando... Tá, vai ter um Grêmio Cruzeiro Mas vai ter um Grêmio aí Brusque Brusque Grêmio aí? Londrina Sabe? Tu vê um outro lado Tu volta assim Eu já tava mais velho assim Então eu já vi o futebol de outra... Tu tava desfrutando Exato Eu já tava vendo o futebol de outra forma Eu já desfrutava com o Luxemburgo falando Eu já desfrutava assim do treino em si E aí eu começava a observar mais o jogo em si Mas as pessoas As pessoas assim Aquela parte de jogadores que não é tão famosa Que... O clube que já tem necessidades Que já não tem aquela marca patrocinadora Fornecedora Fornecedora Então tu começa a ver de um outro lado, cara E tu começa os caras a vir falar contigo Falar que é um prazer jogar contigo Pedir tua camisa Eu comecei a ver mais o futebol Na raiz assim mesmo Que é muito legal mesmo Então eu desfrutava